Ano Novo, Vida Nova. O quadro na ponta do lápis de hoje vai te ajudar a começar 2018 no azul. Eu conversei com o economista André Santos e ele deu algumas dicas de como iniciar o Ano Novo sem cair no vermelho. Hoje quem se encontra numa situação de endividamento e que boa parte, mais de 60 milhões de brasileiros hoje se encontram numa situação de endividamento, é extremamente importante que faça uma faxina financeira. Então, sabe o final do ano quando a gente arruma os armários, joga tudo que não presta, você entrega algo que você não utiliza. Essa faxina deve ser feita também nas suas finanças. Então, hoje, o seu orçamento eu preciso iniciar em 2018 com uma faxina financeira. Tudo que não é essencial deve ser cortado, de maneira que eu possa voltar a ter o meu equilíbrio financeiro. O especialista alertou para o consumidor não cair em armadilhas como empréstimos. Crédito não é a solução. Crédito, ele acaba sendo, pelo contrário, ele acaba sendo um remédio amargo que não resolve o problema. Então, o grande problema do endividamento é a falta de planejamento, essa falta de disciplina, porque eu não sei quanto eu ganho. Eu não sei quanto eu gasto ou quanto eu devo. Ele falou ainda sobre os gastos desnecessários. Anote todas as minhas despesas, as pequenas, as grandes, as médias, todo tipo de despesa, pelo menos durante 30 dias, para um assalariado. Eu posso, para um autônomo, um profissional liberal, fazer esse diagnóstico em 90 dias, que tem uma renda que oscila. Essa renda, ela não é fixa, então eu tenho que ter uma média. E feito isso, identificar realmente aonde eu devo cortar, por onde. E é possível, tá? Hoje, na média, de 15% a 30% que nós gastamos é superfluo. Não é uma tarefa impossível, não é mesmo? Comece hoje mesmo a organizar suas finanças para passar 2018 no azul. Se você de casa tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente pelo e-mail redacautv, arroba campinas.sp.leg.br ou pelo WhatsApp, 1999-9811-0260. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho